O Jair era um jogador que não era de muita conversa. A gente conversa, brincava, tudo. Mas não era o jogador de chegar com eu, Lima, outro filme. Ele tinha mais intimidade que era a planta da casa. Mas ele foi um bom colega, um bom amigo. Ele era um jogador quieto, não era dele. Manifestado como o Tíbulo Rodrigues, o Ribeiro do Rio, o César, o Manu, o outro. É completamente diferente.